E aí galera, tranquilo? Seguinte, Domingão, vamos abrir aqui falando de coisa boa, jogos grátis, também promoções incríveis para Playstation 4, Xbox One e também para PC. E bom, vou continuar naquele novo formato que a gente está tendo aqui nos últimos vídeos, vocês têm gostado bastante pelo menos, que é o que? Eu estou particionando o vídeo em partes e estou colocando lá na descrição o tempo que começa cada parte. Por exemplo, quando eu falar de jogos grátis, vou deixando o tempo exato de promoções para PC, de Play 4 e também de Xbox One. Então eu quero ver depois a sua opinião lá embaixo, se você está gostando desse formato assim, queria ouvir a sua opinião, beleza? E para abrir o vídeo sem enrolação, vamos começar falando aqui do principal evento que vamos ter no dia de hoje, que é o Ubisoft Forward, que acontece nesse domingo a partir das 16 horas horário de Brasília. É aquele evento virtual que vai rolar através de live e nele vamos ter aqui apresentações como, por exemplo, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 e, claro, outros jogos das franquias aí da Ubisoft. E, claro, muita expectativa sobre os novos jogos, claro, para a Playstation 5 e também para o Xbox Series X. O grande chamariz inicial desse evento foi, claro, que a Ubisoft confirmou que ela vai dar o Watch Dogs 2 de graça para PC, para quem estiver acompanhando a live e estiver com a sua conta da Uplay aberta no momento, beleza? Porém, entretanto, todavia, a gente sabe que a Ubisoft costuma ser um tanto quanto engraçadinha e eu imagino que talvez ela dê de maneira surpresa para a galera que tem contas do Playstation 4, da PSN e também da Xbox vinculadas à sua conta da Uplay. Então, o que isso quer dizer? Pode ser que a Ubisoft acabe dando alguma versão de Play 4 e Xbox One do Watch Dogs 2 também para consoles. Claro, você tem que ter a sua conta da Uplay vinculada. Aí você está se perguntando, Barbudo, como é que eu faço isso? Muito simples, você vai lá na sua conta da Uplay, estou deixando o link na descrição, se você não tiver cadastro, você faz e se você tiver, você vai lá na sua conta. E o que você faz? Vou deixar o link aqui que é o do Account Management da sua conta da Ubisoft, você vai lá e aí você vai clicar em informações da conta e vai em contas vinculadas. Feito isso, você vai ter lá opções de Steam, Xbox, Twitch, Nintendo Switch, Playstation 4, enfim, várias coisas. E aí você vincula a conta que você está usando a plataforma que você estiver utilizando. Bem simples, não tem mistério nenhum. Feito isso, depois é só acompanhar o evento da Ubisoft, que vai ser no próprio site, Ubisoft.forward, mas também em plataformas como YouTube, Twitch e também aquele Facebook lá que rola aqueles eventos ao vivo. Então, eu estou deixando os links na descrição, você confere. Lembrando que o evento oficial começa às 16 horas, mas meia hora antes começa o pré-evento, vamos dizer assim, de alguma coisa que estiver rolando. Mas o evento oficial é a partir das 16, beleza? Bom, e continuando, nós temos aqui jogos grátis para PC. Três novos jogos que chegaram recentemente, olha, joguinhos bem legais. O primeiro deles é só da Dangerous 2. Esse aqui é a continuação direta do primeiro game, que foi lançado para smartphone e fez um sucesso absurdo. Imagino que muitos de vocês devam conhecer esse game. Esse aqui é um RPGzinho bem naquele estilo old school, RPG de mesa e tal, e que tinha muita gente que estava aguardando a continuação dele e agora a continuação chegou na Steam para a galera do PC. Um outro ponto muito positivo desse jogo é que ele é um joguinho bem leve, que vai estar rodando aqui, olha, Windows 7 ou maior, processador 1.1 GHz e 4 GB de RAM. E o recomendado, o processador 1.8 GHz. Não menciona a placa de vídeo, então imagina de repente se você tem aí uns Intel da vida com aquela plaquinha gráfica integrada, pode até estar rodando esse game. Então, ó, gamezinho novo totalmente grátis para você jogar realmente bem legal. Continuando, nós temos aqui Clay Game. Esse aqui é um game assim com essa arte pitoresca, com essa arte, vamos dizer, massinha de modelar. O game é todo feito em massinha de modelar, claro, e é um game de puzzles. Assim, olhando, é um game graficamente tosco, sejamos sinceros, mas é um game que para ser zerado vai gastar ali de 2 a 3 horas, porque os puzzles não são tão complexos assim, então se você está numa tarde aí entediado, sem ter nada o que fazer, bota aí o seu cérebro para fritar, que com certeza vai te garantir uma boa diversão. Continuando, nós temos aqui um outro jogo que também chegou recentemente na Steam, que é King of Grabs. Esse aqui é um game um tanto quanto peculiar, porque ele é um Battle Royale de siri, caranguejo, lagosta, enfim, aquela área que já entendeu mais ou menos como é que funciona. Claro que a física, ela não é tão fiel, afinal de contas, senão a gente teria um jogo completamente parado, e esse aqui é um jogo bem, bem frenético, como todo Battle Royale deve ser. Vou até deixar rolar um pouquinho aqui do trailer para vocês, ó, para vocês terem uma ideia de como é que funciona esse King of Grabs. Gamezinho que parece bem legal, assim, Eu vou até dar uma olhada aqui nas especificações dele, para ver se ele é muito pesado. Ó, processador 2GB de RAM, 512 de memória, processador de 2GB, memória de 512 e uma plaquinha de GeForce 8800 ou equivalente. Então, galera, gamezinho aí que não é tão pesado, então você que tem um PCzinho aí de fraco para médio, com certeza vai conseguir usufruir desse King of Grabs. E vai lembrar que é um game que está em acesso extracipado, totalmente grátis para você jogar, beleza? Bom, e continuando, vamos falar aqui de promoções de jogos para PC, Play 4 e Xbox One, e eu vou começar com jogos para PC. Eu separei aqui algumas promoções do site nuvem.com, que é um site que vende jogos, chaves de jogos para plataformas como Steam, Epic Games. Nesse caso mais específico, eu separei apenas de jogos com chaves para Steam. O primeiro deles, que nós temos aqui, que é um jogo que chegou recentemente, é lançamento e já está com desconto de 15%, é o Fórmula 1 2020, a versão 70 Edition. Olha só, game saindo por R$ 93,49. Vale lembrar que esse Fórmula 1 2020 está muito legal, agora ele tem aquele esquema de My Team, que você pode estar criando a sua própria equipe ali com seu nome, logo, cores e também ser, claro, o piloto da temporada. Olha, esse game está bem legal para quem curte a franquia Fórmula 1, esse realmente está imperdível. Lembrando que todos os links que eu estiver mencionando, estou deixando aqui na descrição. Continuando, nós temos um game que está em pré-venda, mas está com preço legal, que é aqui, Destroy All Humans. Esse aqui é um joguinho muito legal, rapaziada, mas muito legal. Eu me lembro dele na época do 360, divertidíssimo, que claro, a ideia é que você destrói todos os humanos, né? Você é um alienígena que chegou aqui. Ó, é legal, se você não jogou, recomendo demais que você fique de olho, porque esse game é muito divertido. E bom, continuando, nós temos um novo jogo que chegou recentemente aqui, que é o Bob Esponja Calça Quadrada Batalha pela Fenda do Bikini, a versão reidratada. Lançamento também, por R$ 69,95, está aqui, ativação na Steam. Muito legal, quem jogou primeiro também já sabe mais ou menos o que esperar desse jogo do Bob Esponja. Bom, e para finalizar promoções para Steam, jogos que chegaram recentemente, nós temos aqui, ó, Beyond Blue, que é um game que, se eu não me engano, até o BR Cacedor fez lá no canal dele, jogando um pouco desse game para demonstrar. Então, se você não conhece, recomendo que você passe lá para dar uma conferida nesse Beyond Blue. Um gamezinho legal, mas parece um tanto quanto relaxante também, e está com preço bem atrativo, R$ 37,99. Então, dica bem legal aí, Beyond Blue, lembrando que todos os games, os links, estou deixando na descrição, beleza? Bom, galera, e continuando, vamos aqui para jogos, para plataforma, promoções para plataforma do Playstation 4. Separei alguns jogos bem legais e com preços bem atrativos. O primeiro deles aqui, ó, Dragon Ball FighterZ, edição Ultimate, que está saindo por R$ 73,58. Bom, Dragon Ball, Dragon Ball, quem curte a franquia aí não precisa nem ter muito o que explicar. Se você quer ter umas batalhas aí insanas com o nosso queridíssimo Kakaroto, ó, preço muito da hora. Continuando, nós temos aqui, ó, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, que está com desconto bem legal, 75%, ó, saindo por R$ 57,49. Eu sei que esse jogo no Lunar Slime tiveram, assim, algum, houveram alguns problemas, mas é claro que a Ubisoft continuou trabalhando em cima do game e com certeza o game deve estar muito legal hoje em dia. E o preço realmente está bem atrativo. Continuando, um outro game que eu gosto bastante, sempre que eu posso, recomendo é o Resident Evil 7. Está aqui por R$ 74,49. Eu me lembro que quando eu comprei, eu paguei mais, eu paguei acho que R$ 229,00 na época. Então, ó, R$ 74,99, então preço muito legal. Tem muita gente que dá o rejizinho, ah, porque o jogo é em primeira pessoa. Sinceramente, eu achei que esse jogo ficou creepy demais em primeira pessoa, então recomendo bastante. Continuando, nós temos aqui, ó, Generation Zero por... Por 50% de desconto, nossa, eu fiquei cego agora, mano. Saindo por R$ 62,45. Esse aqui é um game também que estava bastante aguardado para ser lançado. E está aqui, ó, 5 praticamente... Ah, não, 4 estrelas de 5, então está um classificado muito, mas muito bom. Continuando, nós temos aqui, ó, Assassin's Creed Rogue Remastered por apenas R$ 26,39. Olha, game muito legal. Esse Rogue eu ainda não joguei para ser honesto, então possivelmente eu vou estar fazendo a aquisição desse jogo para estar continuando a minha franquia Assassin's Creed, beleza? Continuando, nós temos aqui, ó, The Sinking City, The Necromotion Edition. Esse aqui é aquele jogo que bebe da fonte ali do HP Lovecraft, para quem gosta, ó, os monstros. Olha os tipos, olha os demônios que a gente tem no game. Ah, tristeza, hein? Então, beleza, gamezinho com gráficozinho assim, legal. Não chega a ser aquele game, meu Deus, que maravilha de gráfico, mas eu acho o game muito legal. E está com desconto de 70% nesse aqui, especificamente, para você que é assinante da PlayStation Plus. Está saindo aqui, ó, por R$ 86,96. Praticamente 5 estrelas, então você vê que a galera que jogou avaliou muito bem. Continuando, nós temos aqui, ó, Little Nightmares Complete Edition. Esse aqui é a versão top, que vem ainda com o pacote Secrets of the Mall, saindo por R$ 31,22. Eu ainda não joguei esse Little Nightmares, mas já ouvi falar muito bem dele. Então, com certeza, é um game que também eu vou estar adquirindo para estar jogando. Bom, tem um game aqui, ó, 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 ó. Andem, edição da Alvorada, que está com 75% de desconto. Galera, esse é um game que, infelizmente, ele flopou no lançamento, né? Mas eu estava dando uma pesquisada nos fóruns e vi que muita gente falou que o game deu uma melhorada. Está divertido de jogar. Então, eu não sei, hein? Não sei, eu estou colocando aqui, eu quero ver a sua opinião a respeito do Andem. O que vocês entendem desse jogo aqui, hein? Lembrando que esse aqui é o conjunto. Não sei, hein? Quero saber, eu estava muito afim de jogar Andem, mas eu quero a opinião de vocês se está valendo a pena jogar ou não. Porque aí eu vou ver se eu compro, por isso eu coloquei aqui, beleza? Continuando, nós temos aqui, ó, o Watch Dogs 2 Deluxe Edition, que está com um desconto muito bom. R$41,99. Essa aqui é a edição completa do game. Então, ó, vamos aguardar hoje o evento da Ubisoft que eu mencionei mais cedo. Cadastra lá conforme eu falei. E aí, sim, se a Ubisoft, de repente, não der o Watch Dogs para a galera do console, aí você aproveita essa promoção que realmente está muito boa. Continuando, ó, temos aqui The Force, um super jogo de sobrevivência. Esse aqui eu comprei nessa promoção. De R$30,75. Estou jogando ele, estou viciadíssimo jogando co-op com um amigo meu. Muito legal. Olha, game muito legal, graficamente lindíssimo. E tem uma historinha por trás do game bem interessante, bem interessante. Ó, recomendadíssimo The Forest. Batman Arkham Knight. Com certeza um dos melhores jogos de super-heróis já feitos aí na história dos consoles. Jogo muito insano e está com preço muito bacana. R$29,99. Realmente incrível. E para finalizar, nós temos aqui, ó, Amnesia Collection. Jogos de terror. Se você é fã e você não jogou essa franquia, olha aqui que esses jogos como Resident Evil 7, a gente tem Outlast. Surgiu, galera, bebendo na fonte aqui do Amnesia. Jogo muito sinistro, muito sinistro. Recomendadíssimo, R$18,73. E deixa eu ver quais jogos que vem nele aqui, ó. Amnesia The Dark Descent e temos aqui Amnesia A Machine for Pigs. Aqui, ó, os dois jogos por apenas esse valor de R$18,73. Muito, mas muito bom. Bom, galera, e continuando aqui, ó, vamos agora com promoções para o Xbox One. Rapaz, vinham as promoções com preço muito, mas muito bom. Bom, primeiro game que eu tenho para vocês aqui, ó, A Way Out. Esse aqui é um game 100% cooperativo para você jogar com algum amigo seu. Ou seja, se você comprar A Way Out, você pode estar deixando ele jogar totalmente gratuito através de uma chave de amigo que tem aqui na EA. Muito, mas muito legal. Então, ó, R$27,25. Você até pode estar rachando o valor com o seu amigo aí, por assim dizer. A campanha inteira é feita cooperativamente. Muito da hora. Continuando, o outro game aqui, ó, que eu também deixei separado porque está com preço legal. É o Andem. Está saindo por R$35,85. Galera, é aquilo. Andem, eu sei que o game flopou. Mas, como eu disse na versão do Play 4, se você não estava assistindo. É que o game, tem muita gente falando bem. Eu vi uns fóruns na Gringa, galera, falando muito bem do game. Então, eu não sei. Eu mesmo não joguei. Mas eu estou um tanto que eu estou hypado para jogar esse game. Então, eu quero ver a sua opinião aqui no campo de comentários. Se esse game está valendo ou não a pena. Lembrando que esse game, ó, tem uma avaliação gratuita. Interessante. Continuando, nós temos aqui, ó, Battlefield 1, o Pass Premium, que está por R$31,80. Está aqui, ó. Funciona com o Battlefield 1 e o Assex Hub. Nesse pacote, a gente tem aqui, ó, tudo isso aqui. E, olha, Battlefield 1 é um game muito legal. Recomendo demais. Se você ainda não jogou, para mim, é um dos melhores Battlefield que eu já joguei na vida. Esse game é muito. Mas é muito bom. Muito bom mesmo. Continuando, nós temos aqui, ó, um conjunto muito foda. Que é o conjunto South Park, The Stick of True e Fracted Hole. Que está saindo aqui, ó, por R$65,00 para quem é usuário da Live Gold. Olha, são dois jogos incríveis. Agora, é um jogo adulto. Não diria que é um jogo para menores de 16 anos. Porque ele tem uns conteúdos, assim, bem, bem pesados. Mas é um gamezinho de RPG por turnos. Bem naquele estilo de RPG de mesa. Divertidíssimo. Tem uma historinha por trás, assim, bem no estilo South Park. Muito legal. Muito legal mesmo. Continuando, nós temos aqui, ó, Burnout Paradise Remastered. Que está aqui, ó, por R$19,75. Galera, está muito barato. E esse Burnout é um jogo muito divertido. O gráficozinho dele está bem legal. Jogo de corrida, ó, recomendadíssimo. Continuando, nós temos aqui, ó, Child of Light. Esse jogo é uma obra-prima da Ubisoft por R$10,50. Jogo de RPG por turnos. Que conta a história aqui da nossa querida garotinha da Áustria. Chamada Aurora. Olha, esse game é muito legal. Recomendadíssimo. Eu joguei ele no lançamento. E gostei muito, muito. Continuando, nós temos aqui, ó. Dragon Ball Xenoverse 2. Que também está com descontaço. Saindo por R$37,50. É, meu amigo. Gosta de jogar aí com o nosso queridíssimo Kakaroto, seu verme. É, está aí, ó. Muito barato. Lembrando, mais uma vez, que todos esses jogos que eu estou mencionando. E estou deixando o link deles na descrição. Continuando, nós temos aqui, ó. Need for Speed Heat. Nossa, esse Need for Speed é sensacional. Claro que está incluído aqui no EAX, se você for assinante. Beleza. Se não, está saindo aqui, ó. Por R$95,60. É o menor preço que eu já vi em qualquer plataforma para Need for Speed Heat. Então, está um preço muito bom para você, usuário da live. E para finalizar, nós temos aqui, ó. No Men's Sky. Eu sei que é um game que também foi um tanto quanto complicado no lançamento. Mas agora, não. O game está sensacional. E estão entregando tudo o que eles prometeram antes do lançamento. E está para um preço aqui, ó. De R$99,00. Está ok o preço, hein. Está ok. Não foi o melhor preço que eu já vi. Mas está bom. Está bom. Por exemplo, na PlayStation Store, ele está R$105,00. Então, ó. E na promoção. Então, aqui para o Xbox, realmente, está um preço mais atrativo. Então, galera. É isso. Finalizamos aqui o nosso vídeo com jogos grátis, promoções para Play 4, PC e Xbox One. Agora, eu quero que você comente também no campo de comentários, além disso, o que você achou das promoções. Tem algum jogo aí que realmente você vai pegar? Comente aí. Eu tenho alguns, hein. Eu... Ó. Ó a mão coçando, ó. É, vamos olhar. Vamos ver. Vamos ver. Mas beleza, galera. Então, é isso. Com isso, chegamos aqui ao final do vídeo. Eu espero que todos tenham curtido. Se curtiram, já sabe. Deixe seu like. Compartilhe com os seus amigos. E a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Fui. E a gente se vê muito em breve no próximo vídeo.